Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais viagem no canal Dessa vez a gente vai tá vendo mais um vídeo em homenagem às lindas mulheres deste canal As 10 vilãs mais intimidadoras dos animes do nosso querido player solo Bom, eu não... mais intimidadoras? Mano, Big Mom tem que tá aqui porque eu acho ela embaçada Tipo, ela é bem intimidadora mesmo Ahn... dos animes? A Tsunade, será que tá? Não sei, mano, ela não é tão intimidadora, ela é poderosa, mas intimidadora é uma palavra meio pá, né? A Mikasa, eu acho que aí se encaixaria, não é intimidadora, não se encaixa, não se encaixa não? Quem mais? Puta que eu não assisto tanto anime, então eu sou meio burro, tá ligado? Eu não manjo tanto, então bora conferir o nosso querido player solo preparou Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele like no vídeo Porque ajuda demais e compartilha esse vídeo com aquela sua querida que eu sei que você quer dar uns pega que eu tô ligado Compartilha com ela e se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative as notificações e seja muito bem-vindo Beleza? Então... Preparadas senhoritas e senhoritas, então bora conferir as 10 vilãs mais intimidadoras dos animes player solo Go! Beleza! E hoje nós vamos conhecer as 10 melhores vilãs que existem Ahn... Porra, esqueci o nome dela É death Uh, cara, esqueci da Kaguya, viado E Kaguya foi sem sombra de dúvidas a oponente ameaça mais poderosa que vimos no universo de Naruto Shippuden É, ela foi a mais intimidadora, né? A mãe do Hamuro Otsutsuki e a Goromo Otsutsuki Que mais tarde ficaria conhecido também como Leandário Sábio dos Seis Caminhos E ela viveu muito antes da fundação das aldeias ocultas durante a era das guerras intermináveis entre a humanidade E no meio de tudo isso... E ela traiu o Ishiki, né? E se tornou a progenitora do Chakra Mas em algum momento, num ataque de inveja que seus próprios filhos te libertaram do seu Chakra Kaguya se fundiu com a porta de Ata Divina E se voltou contra ele de forma do monstruoso Dez Caldas E a sua intensa batalha terminou com o Hamuro e a Goromo Separando e absorvendo o poderoso Chakra de sua mãe E se tornou o núcleo da Lua posteriormente E a Amuro mais tarde partiu junto do resto do Klau Otsutsuki para a Lua para guardar os restos mortais de sua mãe Enquanto a Goromo ficou na terra para difundir o Chakra para a humanidade Mas ainda ser selada, Kaguya externou a sua vontade e que tomou uma forma física e passou a ser conhecida como Zetsu Negro Zetsu E a manipulação gerada pelo Zetsu Negro Fez que Madara arquitetasse um plano para ser revivido E depois se tornasse em Shuriko do 10 Cautas E isso culminou na volta de Kaguya E mostrou porque de ser a principal e maior ameaça de todos até aquele momento Visto que todo mundo ninja se gerou praticamente a partida É, a mais intimidadora do momento poderia terminar com ela também E na adulta ela Mano, quando ela apareceu Ah, mesmo a voz da Big Mom Uh, a Luxury é braba Luxury é brabo, mano A bolosa Bom é ela morrendo Olha Nossa, muito louco, mano Foda Com garras absolutamente poderosas e letais Que podem até mesmo ser lançadas contra um inimigo também E a sua luta contra o Mustard ficou marcada pelo fato de ela resistir e se regenerar de cada coisa gigantesco E era feito pela frente a dois camas Até o ponto de ela até mesmo atirou suas unhas contra o Mustard Que investigaram uma afirmação de que sua regeneração possuía um limite E no último segundo de fato, a Luxury não conseguiu mais se regenerar Mas antes dela morrer, ela amaldiçoou o Mustard E disse que não se sentia mal por morrer para alguém como ele E agora vamos com a S.D.F. do anime É S.D.F. E a S.D.F. é um general de alto escalão Ela parece ser braba, né E atualmente, devida eficaz da Night Raid como unidade de assassinato Ela se tornou o líder dos jegues sob as ordens do primeiro ministro E ela possui um poderoso teigo chamado de extrato de demônio Que lhe permitia manipular os de ele e moldá-lo do nada E devido com um ego e imensa força de vontade mental Ela foi capaz de suportar a insanidade esmagadora de seu teigo Obitando seus poderes E ela usou para criar pingente de amelo Congelar pessoas até a morte e muito mais E quando ela ainda estava conversando com o seu teigo A S.D.F. conseguiu congelar um lago inteiro em poucos instantes com sua habilidade E durante sua conquista, ela conseguiu congelar milhares de... Eita porra, o tanto de gente E no entanto, usar o seu teigo numa escala enorme como essa A torna incapaz de usá-lo por um tempo E só por aí, dá pra ter uma breve noção do quão poderosa ela é E o mais curioso é que isso fez dela Umas das novas personagens mais populares é Kamegakyo Da porra Nossa, filha da puta É, parece, né? É praticamente impossível diá-la com a Pitou É justamente o contrário Pitou foi uma das três grandes formigas quimeras Geradas antes do Meruem E que viriam a servir como uma espécie de guarda real para ele Tô louco, mano Foda Pensa Nossa Isso já foi mais que o suficiente Por estar no topo dos melhores vilões de Hunter x Hunter E isso só foi aumentando mais Com ela sendo exibida como alguém ultra poderosa Ao ponto do próprio Netero Afirmar que possivelmente perderia para ela em combate E até mesmo Quando ela busca a sua devoção para o Meruem E como ela fica absolutamente amedrontada Quando o Gon exibe toda a sua raiva E ela protagonizou que pra muitos É uma das melhores cenas de animes de todos os tempos Que é a sua luta Ou melhor A sua que ela levou para o Gon Aí Maldade E agora vamos com a Big Mom do anime Tem que ter Tem que ter A família Charlotte Um dos quatro yonkons E a mais poderosa mulher do universo de One Piece Essa é a Big Mom Uma das melhores vilãs de todas E o brabo Kurossei Disse que ela seria uma das poucas pessoas capazes De parar no Barba Negra Os burras disseram que ela poderia facilmente esmagá-los Caso eles lutassem de forma imprudente contra ela E até mesmo Kaidou Que é conhecido como a criatura mais forte da Terra Ameaçou de matá-la Ao ponto que ela o convidou a tentar tal feito E afirmou que não seria capaz de fazê-la mudar de ideia Caralho E só isso mostra o quão fodona Big Mom é E não é pra menos Já que seu próprio histórico mostra isso Uma vez que ela pertenceu A uma das E se não a tripulação mais forte Rocks Além de claro no futuro Tem montado sua própria tripulação E ser forte o bastante E parece ser considerado Uma das quatro yonkons Serão a única mulher entre eles Nada E além de toda a sua força A Big Mom adquiriu a Soros Soronomi Uma Comanomi Do tipo Paramécia Que lhe permite manifestar A alma de Ken Atok E uma substância etérea E ela pode agarrar as substâncias E extraí-la de sua vítima Retirando uma porcentagem da sua vida Forte Entendo a habilidade da Big Mom Não tem efeito Sobre quem não tenha medo dela E além disso O Big Mom Pôs por as almas colhidas Em seres não vivos Para dar a vida a eles Ou em animais também Afim de dar habilidades humanas a eles E as criaturas São nomeadas como Homers Que dá E o Big Mom Usa fragmentos Da sua própria alma Para criar três Homers especiais Que são bem mais poderosos O Zeus Uma nuvem de tempestade Que ela convoca com a mão esquerda Prometeus Que é um sol Que ela convoca com a mão direita E o Napoleão Que é um chapéu Que ela usa em sua cabeça E é até difícil Mensurar o poder absurdo Que a Big Mom possui E o seu arco É considerado por muitos Um dos melhores De uma pista até agora Caralho Deu um socão no Kaido Agora vamos com a Vânica Do anime Black Clover Nossa Vânica Filha da puta Desgraçada E só por aí É para estabelecer Que a Vânica Possui um poder absurdo E que ela está no topo Dos vilões Apresentados em Black Clover Já sua aparência É motivo de bestar aqui Visto que ela é Uma mulher muito branca De cabelos curtos e negros E usa um tapa-olho No olho direito E o curioso É que diferente Dos demais vilões da obra A Vânica É uma pessoa entusiasmada E empolgada Mesmo que seja usada De forma negativa Visto que ela é Uma das principais vilões Da obra E é praticamente O plano de Dante Socrates De trazer uma legião De demônios para a terra E Vânica É absolutamente poderosa Como era de se supor E é dito Que ela é capaz De acessar Até mesmo 80% O poder De seu demônio O que torna a mulher Mais forte Do mundo De Black Clover Ela ainda é capaz De gerar e manipular O seu sangue Mais ou menos Mais ou menos Da Erza Seja por seu poder Absurdo Ou carisma Ela acabou Ficando bastante popular Mas quem imaginaria Que sua mãe biológica Seria uma das maiores E melhores vilões Da obra E seria ainda Bem mais poderosa Do que ela A Irene foi uma das primeiras Pessoas implantadas Com uma semente De dragão Até se tornar Uma Dragon Slayer E apesar de estar grávida O marido achava Que Irene estava Estourando uma mãe Por causa de seus poderes Mas ela acabou Se livrando do homem Quando se transformou Em um dragão E a Erza Foi abandonada Quando era uma criança Enquanto a Irene Se dirigia ao Império Álvares E foi finalmente Transformada em uma humana E ganhou o título De mãe de dragões E a Irene É parte fundamental Do Império Álvares Com a elite especial Do Springan 12 E ela é a mulher Mais forte Do da Álvares E certamente Do mundo inteiro Também A que recebeu O apelido De desespero Escarlate No Império Devido à quantidade Insana De poder que ela tem Mais uma Agora vamos com a Daki Do anime A Daki Ela é intimidadora Isso eu tenho que concordar Verdade Mas esse é justamente O caso da única mulher Entre as luas superiores A poderosa Daki E ela apareceu Pela primeira vez Durante o arco Do destino Do entretenimento E foi revelado Que ela divide a posição De lua superior 6 Com seu irmão Giotaro E ela teve uma vida Muito sofrida Antes de virar uma demônio Pois ela nasceu Em uma casta baixa Onde mulheres doentes Eixas e orantes Que não podiam mais trabalhar Em bordéis Eram enviadas E deixadas para morrer Linda né Nossa o que fizeram com ela Foi foda né Caralho mano 7 E a Daki É extremamente poderosa E é considerada Por muitos A mulher mais forte Do anime Kimetsu no Yaba E além disso Ela possui um Kikijutsu Baseado nas suas faixas Que é muito poderosa Nossa N Na minha opinião Uma das melhores Independente do final Transformar um Titã E não demorou Até que surgisse A Titã Fêmea Um tipo único De Titã Que causou vários problemas Para os humanos E depois de várias suspeitas E um plano bastante ambicioso Foi finalmente descoberto E provado Que a Annie Era o humano Capaz de transformar A Titã Fêmea E ela foi a quarta melhor Aluna da turma Da Mikasa Do Eren E tinha habilidades absurdas Com espadas E combate corpo a corpo Além de ter mostrado Um grande senso de estratégia E isso fez com que Ela entrasse Na polícia militar Mesmo sendo uma espécie De lobo solitária Que prefere agir sozinha E as primeiras aparições Caralho Que foda Nostalgia Top 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 Eu curti mano Eu acho Da hora desse tipo de vídeo Beleza Beleza Fechado Vamos junto Tchau Sensacional esse vídeo Do nosso querido Player Solo Mostrando Obviamente Na opinião dele As 10 mais intimidadoras Não significa Que são as 10 mais Poderosas Nossa E eu pensando Na Tsunade Ele trouxe logo A Kaguya É que eu fiquei muito Na minha cabeça Tipo assim Mulher, mulher, mulher Entendeu ou não Eu sei A Kaguya Ela é uma mulher Mas ela é uma extraterrestre Eu fiquei muito Na minha cabeça Tipo uma ser humano Entendeu Acho que por isso Que eu acabei não pensando Então obviamente Ele trouxe a Kaguya Porque ela é Realmente intimidadora Nossa e eu reparei Que a Kaguya Tem a mesma voz Que a Big Mom Ou a Big Mom Tem a mesma voz Que a Kaguya Algo do tipo É a mesma dubladora Achei bem da hora Trouxe também A Air Death Que eu já imaginava Que nossa Todo mundo sempre fala De Akamigakyo Sempre fala Da Air Death Caralho Essa menina deve ser Extremamente poderosa E deve ser E eu pensei Que ele estaria A Mikasa Mas não Ele trouxe a Anne E realmente É que É difícil falar Por exemplo Se você colocar A Anne e a Mikasa Numa trocação de soco Sem o poder dos titãs Quem venceria Mas eu acho que sim Eu acho que a Anne Ela é mais intimidadora Que a Mikasa A Mikasa Ela não tem Esse ar de intimidadora Mas ela É foda A gente sabe que ela é foda Mas ela não tem Esse ar Vamos por assim dizer E obviamente Tinha que trazer quem? Fucking Big Mom Que Me corrija se estiver errado Mas por exemplo Se tivesse Uma lista Dessas 10 A Big Mom Estaria em primeiro Em questão de nível de poder Porque mano Ela é extremamente poderosa Ela tem uma Akuma no Miki Que é poderosa Ela tem Os seus Hakis Que são poderosos Ela tem Zeus Ela tem o foguinho O sol Ela tem a espada Então tipo assim Muito forte Eu não sei se Alguma dessa Algumas das personagens Dessa lista Poderiam Bater de frente com ela Eu sei que tem essa questão De tipo Serem de animes diferentes Mas mano Muito forte Muito forte Eu não sei se em um Upi Se tem uma mulher Mais forte do que ela E se tem Nessa lista Alguém mais forte do que ela Eu acho que não E ele trouxe também a Neferpitou Que a gente não sabe Se ela é mulher Ou se ela é homem Porque na obra de Hunter vs Hunter Foi descrita apenas Como a Rainha Como mulher Mas pela fisionomia dela E tal Até a forma como ela fala E a voz da dubladora Que usaram Acreditamos sim Que ela seja Não necessariamente Uma mulher Mas seja uma Formiga fêmea Que seria Uma mulher Então achei Sensacional Esse vídeo Do nosso querido Player Solo Listando as 10 Mais intimidadoras Dos animes Comenta aí Se você concorda E comenta também Se ficou faltando Alguma personagem Que você gosta Beleza? Então é isso Lembrando que O segundo link Da descrição É o link Do nosso querido Player Solo Se você quiser deixar Um like Lá no vídeo dele Deixa um like Aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo